Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que assistam aí o canal da Velomotors Velocímetros você por acaso deve ter procurado no Google aí, ponto com defeito no Blumi, ponto com KM do painel piscando e achou o nosso vídeo aí, tá? Hoje é dia 2 de setembro de 2020, terça-feira, mais um ponto aqui na loja, um ponto 2013 com o KM piscando, tá? esse veículo o cliente já está há um ano com ele desse jeito e agora ele vai vender o veículo e precisa arrumar para passar na vistoria cautelar porque o KM está piscando ali, incomodando ele já há um ano e pessoal, a gente tem recebido muitos carros da Fiat com esse problema de KM piscando, de Blumi queimado você que tem um veículo da Fiat, um Bravo, um Ponto, um Fiat 500, tá? Um Línea até mesmo o Fiat Estilo dá esse problema às vezes de ficar piscando o KM ali entre em contato com a Velomotors Velocímetros, nosso contato está aqui no canto do vídeo agindo o horário para estar trazendo o veículo para a gente estar realizando essa manutenção para você muitas vezes o cliente até leva na concessionária e chega na concessionária, paga lá eu vi aqui um cliente que trouxe um orçamento da Fiat e paga 220 reais só para o cara analisar o seu carro e às vezes ele analisa e não te traz solução alguma, ele vai te passar o que é e aí vai falar, pô, é a sua central Blumi, é 3 mil reais para trocar e tal e aí você fica de mãos atadas, sem saber para onde ir aí, que caminho seguir para solucionar isso aí, tá? então a Velomotors tem soluções a partir de 500 reais para você estar resolvendo essa questão do KM piscando aí no seu ponto, no seu Línea, no Fiat 500 e no Bravo, tá bom pessoal? esse aqui é um ponto 2013 que está piscando o KM, tá? vou mostrar para vocês agora, então está dessa forma aí pessoal, o KM piscando e eu reparei aqui que os carros acima de 80 mil geralmente é fato, dá esse defeito da linha, principalmente ponto aí, tá bom? então a gente vai fazer o conserto agora, a solução aqui da questão do Blumi e mostro para vocês depois aí de todos os módulos pareados, tudo certinho, programado, o KM sem piscar, ok? tá aí galera, painel já programado junto com os módulos do veículo você que tem um ponto aí que está sofrendo já há um bom tempo porque esse defeito aqui assombra muito os donos de Fiat aí, tá? ponto, Línea, Fiat 500, Bravo entra em contato com a Velomotors, a gente pode estar te ajudando nisso aí solucionando essa questão desse display da quilometragem piscando aí, tá bom? o cliente agora, ele vai vender o veículo, né? ele já pode agora fazer a vistoria cautelar de transferência onde o pessoal vai tirar foto do display do KM e não vai ter problema algum pois agora está no original aí, no padrão de fábrica, tá bom pessoal? é isso aí você que não é inscrito no canal se inscreve aí, deixa aquele like no vídeo ative os sininhos e notificações e um forte abraço a todos e um forte abraço a todos